Oi gente, eu sou a Aninha. E eu sou a mamãe. E hoje a gente tá aqui com o gatinho solitário, gente. Pobrezinha da Lola, ela ainda não tem família. Então nós vamos cumprir as missões juntos. Pra conseguir o primeiro namorado, né? É, nós estamos loucos pra conseguir um namorado, gatos novos e redescobrir a vida na fazenda, não é Aninha? Sim. A gente teve que recomeçar o jogo, mas tudo bem, né? Porque assim a gente vai ter missões novas e novos desafios. Não, os mesmos, só que... De novo? É. E agora a gente já sabe mais, sabe melhor as coisas, né? Nós já sabemos várias coisas. Então nós estamos no nível 3 nesse jogo. É porque eu já joguei um pouquinho, porque tem que ficar com um nível maior, né? A gente já foi mais do nível 100, já completamos as pás, agora a gente convida vocês pra recomeçar com a gente e criar uma nova família. Só para de pular, né Aninha? É, tá bom. Então vamos lá. É... O que a gente tem que fazer agora? Peraí um minuto que eu vou montar aqui uma cenourinha. Uma cenourinha. Olha quanto dinheiro que eu tenho. Nossa, eu vou morrer, eu tô com muito sede. Corre, corre ali e toma água. Toma um pouquinho de água. Gente, alguns inscritos têm pavor que o gato morra. É, ninguém quer ver um bichinho sofrendo, né Aninha? É. É isso aí. Então, será que a gente consegue matar um ratinho? Ah, pega o ovo, é mais fácil o ovo. Mas já que o rato tá aqui, eu vou matar o rato. Será que a gente vai conseguir? E ele viu a gente. Sim. Ah, tá, ele é bem pouquinho de vida, vai dar. Sossegado. Não, mas quando eu... Ai, ai meu Deus, não. Ai, come, come logo. Tá acabando a sua barrinha de fome. Nossa, você nem chega perto. Será que você come por telepatia? Não. Agora eu já aproveito e come o ovo. Gente, ainda bem que eu já tô chegando no dinheiro do gato robô, né? Aproveita. É, vai dar pra comprar sozinho. E pra gente conseguir um namorado, a gente tem que tá no nível... É 10. Se você ama esse jogo também e quer saber já das outras coisas como fazer, corre aqui no nosso canal e olha a playlist, né Aninha? Sim, gente. Tem muitas dicas legais. E de qual gato que a gente prefere? Esse é o gato comum, né? Da fazenda. Não é bom, gente. Ele não faz nada, né? Na verdade. Ele é o gato mais... Mais simples que tem. Tipo, ele só dá um pouquinho de velocidade, um pouquinho de ataque e só. Isso. Os outros, eles fazem fugir, dá bastante velocidade, bastante ataque. E pra cumprir as missões, ganhar mais dinheirinho e subir de nível mais rápido, o nosso preferido é o... Gato Azul Russo. Azul Russo. Olha ali que na playlist já tem um vídeo dele. Ele é o máximo. Ele tinha que se chamar Gato Iman. Gente, é... A gente... Sabe por que a gente não tinha mais ele? Ah. Porque reiniciou todo o jogo, também não sei como. É que a gente mudou o lugar onde a gente gravava, né? É. Pra ficar melhor o áudio pra vocês. Fica melhor a imagem. A gente tá melhorando e crescendo o nosso canal. Então, se você tá... Oi, Bacon! Bacon! Se você também vê isso, se inscreve aqui no canal, galera. Deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Eu vou achar o ovo do bacon. E assim, a gente vai crescendo rápido, juntos. Eu vou achar o ovo do bacon. O bacon pediu o ovo? Aqui, ó. Aqui na frente do saleiro eu vi uma plaquinha de ovo. Eu vou matar o bacon. Por quê? Eu acho que você não consegue... Ih! Vai demorar, hein? Ah, esqueci que é o bacon. Eu tava apertando o... Ai, meu Deus! Aperta, 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 vai! Vai, vai! Vai! Eu vou matar, matei. Matei. Olha, Aninha! Como que você puxou o ovo? Você tem imã também? Ó, bacon! Oi, amigo! Vai dizer que esse bacon não é o mais fofo do mundo? Aham, é muito fofo ele. O que que acontece quando a gente tá com a noz na tela? A gente mata qualquer animal e vem uma moeda. Uma moeda. O rato e a oranha vem uma, o coelho vem duas e o guaxininho vem três. Porque ele é maior, né? E o... E o... O mini boss vem um monte. É, vem umas dez. E o dourado vem umas vinte, né, mãe? É, verdade. Porque, né, é muito grande. Será que a gente consegue? Acho que não, né? Melhor não enfrentar o chefão dourado, né, Aninha? Gente, quando a gente tiver mais vida em um namorado, talvez a gente vai lá e a gente vê que o gato roubou, né? Isso, boa! E se tiver que o gato roubou. Não é, é gato alienígena, Aninha. Mas, gente, não se preocupem, tá, que a gente... É a mesma coisa, é porque a gente fala gato roubou, porque ele parece um robô com aquela armadura dele. Pri, será que o nome da verdade, já que tá em outra língua, né, é inglês? Espanhol. Espanhol? Não, tá certo, é alienígena. Não, mas e se, tipo, se... E se eles botaram, tipo, gato alienígena, mas eles estavam pensando em botar gato... Robô? Gato de armadura. Ah, pode ser, porque no outro jogo desse o ratinho é... É ratinho... Medieval? É ratinho armadura, que tem armadura. Ah, tá. Ai, vai dormir! Boa noite, galerinha! No meio do nada eu dormi, no meio do nada eu acordei. Vou levantar, fazer as missões com vocês. Olha quanto bicho! Meu Deus, pra todo lado que você olha, tem um bicho, Ana! Pelo amor de Deus! Eu não me chamo Ana. Não, se chama o que? Luísa? Aninha. Ana Luísa. Ana Luísa. Gente, é ela... Aninha, do canal... Aninha e Pepe. Sabe o meu nome de verdade, é? Ah, eu também quero o meu nome nesse canal, porque é só Aninha e Pepe, mas eu também faço vários vídeos juntos. Gente, quando... Daqui a pouco vai ter um canal só Aninha e Mamãe, e um canal só Pepe e Papai. É. Vamos tentar criar, né? Acho que não, né? A gente gosta de ficar junto, vamos ficar todo mundo junto. Olha lá, minha orelha tá no rato, olha lá. Tá nada? Não, não as duas, no meio. Ah, tá no meio, ele tá centralizado. Então vai lá, agora dá o bote. Dá o bote! Corre! Ele não corre? Não, ele só não corre. Ai, que triste. Gente, eu... Ó, shh. Não dá nem pra escutar as patinhas dele mexendo. Aperta! Vai! Mata! Mata que eu preciso comer você. Estou com hambre. Para com isso que eu não entendo nada. Estou com fome, o gatinho disse. Rápido, Aninha. Cumpre as missões pra Lolinha. Tá bom, tô cumprindo. Lola, você é muito lenta, Lola. Apesar de ser o gato mais fofo que tem esse gato comum. Miau! Gente, esse miado não foi muito bom, mas eu tenho um gato bebê que eu só sei... Que é o mais bonitinho que eu faço. Vai lá. Tem missão do fazendeiro? Quer ver o gato brabo? Ah, qual é? Credo, que miada horrorosa. Gente, se eu tivesse uma segunda vida, eu ia ser um gato. O fazendeiro, alguém quer alguma coisa? Não. Deixa eu ver. Não. A cabra quer... Não. Tem que matar um coelho. Não, coelho. Meu Deus, a minha mãe tá ficando meio surdita, né? Cegueta. 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 É cegueta. Cegueta. Cadê? O coelhinho tava aqui perto. Coelhinho da Páscoa aqui atrás. Atacar. Olha que legal o jeito que ela ficou ali na... Não. Será que eu consigo atacar ela aqui? Na cerca. Consegue? Ela até veio pra frente pra te atacar? Sim, aquela amizinha. Que horrorosa. Ah, essa tá no nível. No nível 4. Quase aumentando a família. Uhul. Mas tem que estar no nível 5, né? No 10. Não. Pra estar pelo menos na metade. Ah, tá. Pra estar na metade do caminho, é. Então a gente não vai achar... Que caminho? Que metade do caminho? No metade do caminho do gato namorado. É, eu tô sentando. Oi, coelhinho. Ah, não. Eu ia me abaixar. Ixi, vai ser por muito pouco essa luta. Ai, meu Deus. Você vai perder vida. Vai, corre. Foge lá do guaxinim, porque senão ele te mata, hein? Não vai lutar com ele. Já foge. Cebo nas canelas. Cebo nas canelas, Aninha. Foge. Tá bom. Tô fugindo. Tô fugindo. Ó, já... Eita, eu tenho que dar uma maçã pra cabra aqui. Ih, a cabra nem tá nessa fazenda. O que tá na minha boca é uma maçã. Só falta achar a cabra. Aonde? Aquele negocinho... Ah, achei, achei a cabra. É porque quando... É o que a gente precisa. Ah, ela tá lá na... Na ilha. Isso, porque quando é o que a gente precisa, mostra assim o verdinho. Fica rodando o verdinho em volta? Ah. Pra saber que é o que a gente precisa. Uma boa dica. Você vai por dentro da água. O gato nem gosta de água. Vai perder a maçã aí dentro. Nossa, eu peguei um novelo. Pegou. Gente, não se preocupa, tá? Que a gente fez um vídeo. A gente mostrou, tá? Aonde encontrar os novelos de lã pra cumprir as missões. Gente, não se preocupa que a gente mostrou esse, tá? Não se preocupe. Já tá lá marcadinho, contadinho pra você. Coloca na TV ou no computador. Enquanto você vai jogando pra você conseguir ver e achar também, hein? É. Gente, a gente fez um vídeo mostrando todos os meus jogos. Né, mamis? É, acabou aparecendo na telinha, né, Aninha? É, porque a gente mostrou como tirar pra sempre as propagandas. Isso mesmo. E não come jamais esse cogumelo pintadinho em cima. Olha, mais uma. Atrás da Armin. Ah, esse não era. Ah, esse a gente já tinha achado também. Esse é o cogumelo venenoso? Não. Não, esse é todo vermelhinho. O venenoso é vermelhinho com umas pintinhas amarelas, né? Que vermelho com uma pintinha amarela? Ah, branca. Não, é pinta branca, pinta vermelha. Ai, ai, ai. Ali, ó, do lado ali tem um. Vamos tirar dúvida. É pinta branca. E vermelha. E vermelha. Então, nós duas estávamos certas. Uhul! Uhul! Cada uma reparou em um detalhe. Bote aí! Yes! Boa, minha garota! Então, gente, já deixe o seu like. Se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito. Pra não perder os nossos vídeos. E ativa o sininho. Isso, tem que ser aquele sininho que tem o risquinho do lado. Aí, todo vídeo novo, você recebe a notificação, né? Não, porque senão vai ter aquele risquinho do lado. Não, não em cima. Não. Os dois risquinhos do lado. Entendeu? Eu achei que era em cima. Daí, recebe todos. E se ativar o sininho só no sininho, sem a marquinha do lado. Daí, você recebe depois que a gente manda. Isso, aí recebe só de alguns vídeos, tá bom? Beijinho, galera! Até mais! Tchau! Tchau!